David Jones E todos nós vamos concordar que ele não sabe merda nenhuma De nada de videogame E é isso, hoje é um vídeo diferente Onde eu vou ver as pérolas do David Jones Pérolas do maior, melhor e mais sexy game do nosso Brasil E bora lá né Peraí que só tem que colocar o som Porque sei lá, parece que a arma sem silenciador faz mais barulho né Sério que a arma sem silenciador faz mais barulho? Mano, eu achava que a arma com silenciador deixava com mais barulho E sem silenciador deixava com menos barulho Ah não, não me chupa Não me chupa, esses caras que chupem é muito chato cara Caraca, chupa mãe seu puto Caraca é muito chato cara, vai chupar na cara do cacete Porra Não, não, não chupem lá Não me chupa Caraca, o cara fica se com medo de me chupar cara Eu nem sei como é que eu tiro disso Não, não, que isso Ah não, não, não me chupa, me larga Me larga Não vai me chupar, não vai me chupar não Não, não sai Ele só quer saber de me chupar Esse machado aqui com madeira normal é muito bom velho Mano Bora ver o próximo Mano, eu acho que o cara aí tentou fazer aquela torrada deliciosa, tá ligado? Faz publicidade deles, é isso que ele foi lá e anunciou Certo, ele falou que o Kinect pode instigar a voz Quantas pessoas podem, é, tiver, tiver na sala O que eles tão fazendo? É, falando que não vai ver, só as pessoas vão conseguir, o Kinect vai conseguir medir as reações das pessoas Ondas cerebrais Ondas cerebrais Olha, olha, olha o nível Ondas cerebrais Tá parada, brother Olha o nível da espionagem que tão fazendo dentro da sua casa Meu Deus Ah, vão ser dois flashes, então Ó, ó, o Martin Plec É o Martin Plec, galera Pega aí Vocês nunca ouviram falar do Martin Plec? Eu sei que a vida inteira de vocês, vocês ouviram que é Ah, é o Batman Mas não Esse nome é uma merda É uma mentira total Pois o nome original dele é Martin Plec Aí fez um glitch louco Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Opa, novo patrocinador Benjamin Arrola Arrola 2R Arrola 2R É, Benjamin Arrola, bem-vindo e muito obrigado Não, não, não Ô, cara, eu tenho certeza Eu tenho certeza que Que o cara fez isso zoando Porque não é possível que ele percebeu Que tá Que o nome do cara tava escrito Beija a minha rola Bora ver o Mito jogando Ele só anda pra frente, então, ó Pra conseguir passar do obstáculo a gente tem que esperar Então tem que ser Ó Ah, olha que maneiro Eu aperto o quadrado Olha isso, eu tenho 400 anos pra completar Se eu segurar o espaço, passa o tempo Vamos ver Tá passando o tempo Tempo passando Passou, passou, passou Pô, já passaram vários anos aqui Que loucura Pera aí, Adianto não tacou isso não, cara Meu, meu Deus, velho Ué, sério que Não tá acontecendo nada Meu Deus, é isso mesmo? De ficar esperando aqui a vida inteira? Já passaram 50 anos pra passar no primeiro bagulho Ah, tá congelado Ah, miserável Eu tinha que esperar chegar o inverno Puta que pariu Eu passei vários anos à toa Eu não precisava chegar o inverno Que merda USB-C A entrada USB-C Eu tenho que esperar o inverno O que botou dois? Playstation 5 Digital Edition? Que que será que é isso? O que que será? Será que não tem entrada pra disco? Esse Digital Edition? Pode Tá, porra Não posso bater, não? A legenda é a melhor, velho. Tá. Peraí, ele vai ficar um minuto sem saber o que é pra fazer. Tá, já entendi. Ah, tá. Tá, já descobri qual é a do David Jones. Mano, o cara é tão mito, mas tão mito, que pra ele conseguir dar um ataque, ele precisa da indicação na tela do movimento. Bora ver. É o Wesley que vai aparecer? Ah, o... 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 o Krauser. É o Krauser. O Wesley não. É o bote do Krauser, cara. Pelo que ele aparece pouco lá pra frente. Português. Do lado de português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. Prazer, é. Vai jogar com a Ashley? É mesmo, eu não lembrava disso. Só que é bem pouquinho. Bem pouquinho. Ele... ele deu uma agachada ali. Que é o trecho que você tem que se botar. Salazar. Salazar não apareceu, mas... Caraca, é esse bicho aí, Wolverine? É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler, é isso. O Krauser. É, o Krauser. A luta tá igual ali. Aham. Aí, ó. O cara tentando comentar as coisas, só que ele não sabe porra nenhuma, tá ligado? Erra tudo. Vamos ver, ó. Comecei aqui, caraca. Caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu... Ó, aqui, ó. Comecei aqui, caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Tá? Cara, tá falando de quem não sabia. Meu Deus. O inventário? Ah, tá. Que é o... O que que é? Eu não lembro aqui que serve essa máscara aí. Que é? Mano, como é que o cara não sabe um dos utensílios mais básicos do Crash Bandicoot? Sendo que ele disse que... Ele disse que já jogou quando criança e não sabe pra o que serve essa porra aqui. Que é tantos anos, isso? É, na época do que eu era. O que que eu faço aqui? Ah, tá. Meu Deus. Se eu juntar 100 frutas eu ganho alguma coisa? O que? Sei lá. Vambora então. 39, 49 do que? 39, 49 do que? Bom, sei lá. Vambora. David Jones. Mano, se você é o cara que só consegue identificar as coisas pelos ícones, Como você não conseguiu identificar que isso é literalmente... Que é literalmente a quantidade de caixas que você quebrou no nível? Ah, ia lá. Ah, é um hit kill no saberol. Ah, é um hit kill no saberol. Mano, mano... Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando era criança. Mano, se tu jogava essa porra quando era criança... Como é que tu não sabe que os bichos te matam em hit kill? Ah, deixa eu ver aí. Ah, bicho. Agora que eu meu duro pulando. Acho que podia não ter melhorado isso. Ah, que isso? Ô, mas é burro, hein, velho. Pô, isso aqui foi nada a ver, isso aqui. Check point, boa. Nada a ver mesmo isso. Ah, não. Tive o gado ali em tela, hein. Vamos lá, vamos lá. Nem dias assim, velho. Ah, cara! Finalmente, velho. Ai, meu Deus. Ah, cara! Pô, essa pira é desgraça, hein. Ah, de novo não, bicho. Chola mais. Parabéns. Ai. Ah, não, né. Ai, que saco. Ai, essa fase tá um saco, hein. Chola mais. Bom, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito legal a gente jogar o Crash Bandicoot de novo, né. O retorno aí do... Um grande mascote. Muitos anos longe aí do... Do jogo, seus jogos principais, né. Apesar de ter tido muito jogo legal. O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos, não. Não foram nem os básicos, não. Não foram nem os básicos, não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Foi... Foi... Foi um jogo de minigame que tinha que ir no Mario Party. Sabe, que eu só fiz Crash. Crash Party. Era muito bom. Minha conclusão. Todos iremos concordar que o David Jones não sabe porra nenhuma de jogo, praticamente. Ele finge ter nostalgia de um jogo, mas não sabe porra nenhuma do jogo. Não sabe nem pra que servem os itens básicos desses jogos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Até mais! Tchau, tchau.